Bojô, uma saudação odiboi para dizer olá. Vamos falar sobre o medo, que é um recorrente entre pessoas que buscam a espiritualidade. O medo é uma porta aberta para a entrada de diversas energias, mas eu vou tratar o medo aqui como um sentimento, como outro qualquer. O medo, a tristeza, qualquer coisa que aquilo, tudo aquilo que a gente não quer trazer com a gente, porque é desconfortável ou desconfortante. No meu caso, aqui no Centro Nao Acame, seguindo essa tradição, o medo ou qualquer outro sentimento que me tire do contato com a minha origem, me deixa fragilizado. Então, o contraponto para o medo, para qualquer outro sentimento que me tire desse centro, eu preciso encontrar o meu elemento. Então, um elemento que me corresponda à natureza. Eu tenho que descobrir que elemento pode me dar esse prazer de estar comigo mesma. Pode ser o fogo, o ar, a água, a terra, normalmente algo da natureza. Antes da gente realmente entrar numa condição de medicamento, ou fazer uma terapia talvez mais prolongada, a gente pudesse prevenir entrando em contato com a natureza. Colocando o pé no chão, caminhando na natureza, entrando em contato com uma árvore, talvez dando um abraço na árvore, se conectando com esse espírito da natureza. Porque esse espírito da natureza está completamente ligado à fonte original. Então, a gente, através desse espírito que está ligado a essa fonte original, a gente se recarrega. Mas também serve para os momentos onde a gente já esteja, vamos dizer assim, tomado por esse medo, tomado por essa tristeza. Então, assim, paralelo a qualquer tratamento, eu aconselho o contato com a natureza, mas não só com essa natureza física. É bela, é importante, mas lembrar também que a gente pode entrar em contato com o espírito da natureza. Então, dentro de você existe uma árvore, dentro de você existe uma cachoeira, dentro de você existe uma chuva. Então, entre em contato com aquilo que mais der prazer para você, para você se reconectar com a fonte. Outro dia, acordando, assim, eu ouvi uma frase, que depois virou uma música, e ela dizia assim, voa, voa, beija-flor, vai dizer para todo mundo que não há lugar no mundo melhor que aqui e agora, se conectado com a fonte. E aí eu fiz um baião, porque eu vou cantar para vocês. Voa, voa, beija-flor, vai dizer para todo mundo que não há melhor lugar que aqui e agora, se conectado à fonte. Vamos procurar essa fonte, que ela existe, gente. Liguete. Liguete.